Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! Antes de começar o vídeo, eu queria dar um minuto de silêncio para o falecimento do Kojiwada, de 42 anos, por causa de um câncer na faringe, que foi nesse dia 3 de abril. E eu não havia contado no último vídeo, eu sou um idiota. Ah, burro! Pode colocar aí na tela. Você é um idiota, você podia ter falado no último vídeo, blá blá blá. É. Bom, agora já foi um minuto. Sabe o que eu fazia? Ah, Butterfly World de Digimon, a série lá da TV. Ai, tirando isso daqui do ar. E aí, pessoal! Sou eu, Sessun437, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Dessa vez, nós estamos aqui agora com mais Digimon World de 2013. E galera, última vez, nós passamos lá da cidade de Gambu, derrotamos o líder de Gambu. Passamos aqui dos Cavaleiros Fuego, Trevas e a Bruxa de Gelo. Chegamos aqui na sala da câmera, que estamos prestes a entrar em Magasta. Detalhe, que você precisa das quatro Insignias para você entrar em Magasta, que é da Insignia lá de Seiru, desde lá de Seiru até a de Gambu, que é o que a gente está aqui agora. Ai, câmera de MG de Marvel Matrix. Detalhe, eu já vou falar uma coisa, Magasta é como se fosse uma espécie de bônus round. Então, no caso, de qualquer merda, de qualquer outra, a história vai acontecer ali, mas... Ah, você tem exatamente uma coisa aí que você vai querer ver, ó. Você gostaria de usar a câmera de sistema? Por favor, me mostre as quatro Insignias de Leaders. O que eu recomendo nessa parte? Que você salva. Salva, porque você vai ter uma coisa aí que você vai ter que ver, ó. Onde você vai querer ir no mundo real. Vai falar que é Magasta, base militar no mundo real, na base oceânica. E lá, vamos nós pra lá. O duro aqui nessa parte é que tem um porém de você estar com as quatro Insignias. Bem, você pode ir lá, né? Tudo bem, só que o problema é que, por causa do sistema instável, você tem exatamente 180 segundos pra você ficar no mundo real. É, você tem um timer limite em Magasta. Você precisa exatamente saber todo o caminho, todo o mapa. Por isso que, acho que quando a gente entrar lá em Magasta, eu já vou deixar lá na tela um mapa de onde a gente tem que ir. O que a gente tem que fazer. Bom, é o que a gente tem que fazer, né? Ir pra Magasta. E boa sorte pra mim decorar tudo, porque vai ser um inferno do caramba. Meu santo do caramba. Nessa parte, assim que eu terminar ela, eu vou fazer um save stage por causa que tem uma coisa. Tem dois finais, um final ruim e um final bom pra Magasta. É, tem cenas alternativas nessa parte, por isso que eu vou ter que mostrar. De qualquer forma, de outra, aqui está na tela como tá o mapa aqui de Magasta. Você começa exatamente nesse ponto. E o que a gente tem que fazer é chegar naquele ponto amarelo lá em cima pra gente poder parar o Jornhaut. Bom, temos 180 segundos e lá vamos nós começarmos. O detalhe é que esses 180 segundos podem ser parados na batalha ou quando você tá pegando as caixas aqui, ó. Aqui, eu peguei a caixa de Royal Crown e agora o timer fica parado. Então se eu só apertar X, ele volta normal. Isso é uma boa pra que você saiba de onde você tá indo, onde você pode se deslocar nesse mapa. Então o que eu recomendo é que você sempre faça isso. Dê um... para um pouco, vê o mapa de onde você tá e depois você vai pro próximo. É assim que eu me guio aqui em Magasta. Porque esse lugar é um pouquinho gigante e você não sabe onde você vai muito. Oh, metal seadramon. E sim, eu mudei pro Gilmon pra vocês verem a Phoenixmon. Que... Acho que quando ele tá no nível bem avançado, a Phoenixmon, ele ganha muito HP... Movimentos da hora, sabe? Muito bom. 223 de experiência e 460 bits. Vou diminuir aqui o som. Acho que tá bom assim. É, de todos os Digimons aí que a gente enfrentou e repetido, aqui vai ter Pukumon e Tailomon. Então só metal seadramon que é diferente que eu só mostro aqui. É uma pena. Aqueles três baús que eu mostrei pra vocês são falsos. Não tem nada dentro deles. Então nem tente gastar seu tempo vendo eles. O que é importante nessa parte? Você vai ter que ver os computadores que são nessa parte aqui. A primeira vai ser pra cá e depois vai ter que ser lá na base 2. Acho que eu tô no baseamento 1, que é esse daqui. Então vai ter que ser o 2. Pra você poder saber bem aqui nessa parte. É o V. As caixas do V são nada. Então é só você pegar aqui as outras caixas e bora que é ir fora. A segunda parte, a B2F, eu acho muito chata porque você tem que saber o local de onde você tá indo. Outra coisa que você precisa dimensionar é que tem o Amon também nessa parte. O Amon de normal. Neste armor onde eu tô? Eu tô exatamente pra cá. Lá pra cima dá pra pegar uma coisa, mas eu não vou. Eu vou pegar esse portal aqui pra ir pra baixo. O portal vai dar diretamente pra cá pra eu acionar o sistema. É importante você fazer isso daqui. Se você seguir o mapa, tudo certinho de onde você tá, você vai sobrar ainda um monte de tempo aqui em uma gasta. Vai sobrar muito. Cara, sobra. Pra caramba. Nada aconteceu, blá blá blá. E lá vamos nós. Esse game em frente em uma gasta. Sei lá se o vídeo hoje vai ter muita edição. Eu acho que não. Hoje vai ser um vídeo daquele lá mais caseiro. Ah, Barretti. E aqui no lado vai ter um nada. Pra cá, super charge. Não, e batalha. De uma coisa que eu gostava do Kojiwada é que ele fazia a música de Butterfly lá do... Não, 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 não. Não, não, não. Aquela música era muito boa. Será que eu não posso colocar aqui? Porque senão vai dar flag? Espere, não vou deixar você lançar o Digger and Out. É, eu sei. Me alerta de intruso. Alerta de intruso. Deletar imediatamente. Uma máquina, hein? Certo, robôzinho máquina. Você vai ter um Dragon Ball. Acho que eu vou mostrar essa luta porque eu tenho o Soi Snatcher. E vocês sabem que o Soi Snatcher é muito AP, é um Hit Kill. E daí não vale a pena... Ver os Jumons aí, ó. Todos vão ficar se matando por causa do Soi Snatcher. Mas, cara, eu gostava muito da música dele. Eu acho que do Digimon, aquele lá, de Venturi, lá do TV, eu só assistia só a parte da ilha. Eu não assistia, acho que, a parte do Continente. Eu não lembro muita coisa, não. Phoenix Mom, acho que quando é bem treinado, ele é bom pra que você assiste todos os Digimons que estavam falecidos. Ele é como se fosse um Life Disc. E daí dá pra usar MP do caramba. Acho que custa bastante MP. Só que ele cura. Isso que é bom do Phoenix Mom. E acho que é raramente. Eu não sei. Phoenix Mom, acho que é hiper raro de você pegar. Você tem que tomar... Nossa. Você tem que fazer um plano de conseguir pegar muito bem ele. Porque você tem que aumentar nível 99 Rosemont pra você poder pegar ele, etc. Tudo lá. 1.370 bits. Eu acho que foi 300 de experiência. Errou! Eu não vi direito. Quem é o homem? Who's the man, cara? Claro que sou eu. Claro que sou eu. Blá, blá, blá. Não tem nada pra cá. E aqui a arma exclusiva do Vimon, que é uma Dramon Guard. Eu esqueci se essa Dramon Guard aí, essa Dramon Guard, é um escudo. Porque, sei lá, tem os itens que é guard, que vocês sabem, que usam as duas mãos... Não. Um escudo que é atacante, sabe? E daí eu não sei se é um escudo normal ou um escudo atacante. Acho que é um normal. Depois a gente vê aí, quando terminar aqui. Deixa eu ver. O próximo... As duas partes eu acho que é complicado. Essa daqui da B2F e lá B1F, que tá pra gente poder passar agora. Bom, isso deve agora parar o Jiggenaut. Notificação de todos os membros de Magasta. Classe SS, o navio de guerra de Genaut está quase reenjeado. Todos os membros que, na base, devem sair repetindo SS War Jiggenaut. Que? Por que isso não vai parar? É uma armadilha. É uma cilada, Bino. Você caiu numa outra cilada, como sempre. Ai, ai, ai. Ah, meu santo Deus do céu. Ah, você... Agora tem que pegar o caminho daqui. Agora essa parte é meio que um chato. Por quê? Tá, Ilomon, pra quem quiser saber, me parou. É o caminho grande. Tem um item que é falso. E você pode perder tempo aqui nessa parte se você pegar o item errado. Que é, acho que, aquele ali na ponta que vocês viram. Ali na ponta direita. Aquele lá é falso. Então não perca o seu tempo com ele. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra cá, porque é o caminho mais longo pra pegar outro item. E daí, na volta, eu pego os outros dois que estão bem ali no meio. Ah, essa parte é chata. Digo, você perde muito tempo aqui nessa parte. Mas se você sauber onde você tá indo, onde você tá... Ah, onde você tá indo com os Digimon, ah, no mapa, você não vai ficar perdido aqui nessa parte. E daí vai sobrar, acho que, meio uns 60 segundos aí do timer. Essa parte não é tão chata assim não, como você tem o mapa. Só que quando você não tiver nenhum mapa e tudo mais, aí você... Se lasca um pouco. Se lasca muito. Aqui agora, se eu entrar na sala, o que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou cortar a batalha, porque tá muito chata. Ok, parar aqui. Acho que o timer para também, quando eu tô parando aqui. Eu só vi quando eu tava parando lá na caixa. É o seguinte. Eu acho que eu vou fazer um save state aqui. Por quê? Essa parte é o que vai fazer com que eu perca o tempo. Quando o seu timer chegar a zero, vai ter uma cena aí que... Ah, é o... Coisa boa e coisa ruim. Então, acho que eu vou mostrar a primeira coisa ruim. O que acontece se você perder o tempo em uma gasta. E aqui acontece a pior coisa do mundo. Então, é, vejo vocês que vão estar em 0x0. E esse daqui tá em 0x0. Não, eu queria entrar. E merda. Droga. Ah, não. 180 segundos haviam se passado. Aham. E voltamos para a câmera. Lá no... No Digimundo. 180 segundos se passaram. Elezando transferência, havia chegado no limite. Forçando digitalização. É, que merda, né? Justo uma merda que havia acontecido como essas. Ai, ai, ai. Ah, lá vamos nós. Né, lá vamos nós. Ah, sistema astral está tudo verde. Em uma data abriacional. Digitalização acabada. Ai, ai, ai. Infelizmente, não conseguimos parar. Mas gasta tempo, não é? Ai, ai, ai. O Diggernaut vai lançar. E por aí vai. Vai ter essa cena. De mostrando que o líder conseguiu lançar o Diggernaut. Ai, as padrões eletrônicas devem ser destrancadas agora. E vai ter esse B-Bips. Tudo zerado para lançamento. O Diggernaut vai ser lançado. Isso não é bom. Santo Deus do céu. Eu gosto dessa animação aí dos satélites aí. Os campos de força saírem. Ah, ah, ah. Nossos planos estão um sucesso. É um sucesso totalmente, né? Agora vá. Nosso Diggernaut. Traga terror e destruição para esse mundo inútil. Ai, é uma cena CG que eu vou cortar para cá. Porque eu vou mostrar no bom. Caso se não... Ah, vou mostrar lá na cena boa. É a mesma cena de Diggernaut. Ah, vocês vão ver ainda. Ah, esse tem que pegar um Diggernaut. Só lembre que nessa parte aí vai ter as duas CGs que são repetidas. Me pergunto o que vai acontecer com o mundo real. Espero que nada aconteça de errado. É, na rua, bem... A história é exatamente a... É, terrível. Ah, base, blá, blá. Diggernaut. Ah, interferências, blá, blá. Tem que dizer que essa parte é bem chatinha. Ah, mas não estou desistindo. Tenho certeza que tem uma outra maneira. Ok, vamos falar com a Liz e os outros. Como mencionei antes, uma gasta é meio que um... Ah, bônus round. Então, vamos dar um load e voltar para cá. E agora vamos enfrentar o chefe de uma gasta. Para ver se a gente consegue parar o Diggernaut a tempo. Sistemas luzerados, é isso. Ou não. Ou não. Porque você se intrometeu com o C-5-4-3-7. Espere aí. Pare o lançamento agora. Não vamos deixar que vocês lancem esse foguete para Marte. Somos nós, americanos, que vamos colocar uma maneira de vocês pararem de lançar o foguete para Marte. Porque é muito idiotice. Ah, eu vou parar vocês estão prontos. É mesmo? Tente me pegar se você quiser. Ô, amizade. Pega-pega no barco, hein? É, me pega-pega no marco. Marco, barco! Eu estou ficando louco aqui. O Amon. Só para mostrar aqui o combo 3 do Fenix Mon. Ó, umas asinhas, uns chutes, umas ventarelas e... Acabou com o Amon. É... Eu acharia melhor usar mais o Amon aqui nessa parte porque é de minha defesa. Vá, Demom Vermelho. Peguei lá que a gente viu no deserto. Lembrando que esse filho da mãe aí só vai fazer com que você não desevolue para mais nada. Então, né... Pode esquecer dele. Agora vem o prato principal desse cara, que é o Makinê Dremon. Quem não se lembra, esse é o chefe do Digimon World 1. Aquele lá que a gente enfrenta lá no finalzinho. Lá quando está a Matrix e etc. E... Ele tem uma cabeça cinza. Eu lembro que lá no Makinê Dremon, lá no Digimon World 1, ele era tudo... Ah... Cabeça preta aqui. Eu lembro que era tudo cinza, era tudo branco lá. Aqui, ele tem uma cabeça preta. É, um design... Acho que eu vou falar para vocês que Makinê Dremon é o meu Digimon favorito porque ele tem um design bem da hora. Sei lá, eu gosto de Digimons que são meio que metálicos. Acho que eles são muito estilosos, que nem Galantimon por aí. E morreu-se Makinê Dremon. Já era. Os efeitos circuitos já eram. Não tem nada para você. 737 experiências. Exupou, logicamente, 1470 bits. Oh yeah, baby. Isso é que é bit que eu chamo de verdade. E lógico que vencemos. E essas duas batalhas aí que são... Que tem os itens... De bônus. Nessa daqui é a Wing Helmet. Só que... Ah, para lançamento vai começar. Então não importa se você estiver fazendo o caminho bom ou ruim dessa parte aqui. De qualquer maneira, o Juggernaut vai ser lançado. Vai ter aquela cena CG. E vai acontecer tudo aquela merda que a gente viu. Que não vai ter nenhuma pessoa lá... Lá exatamente... Lá na rua, né? Lá na Kusanagi Street. E daí... Acho que eu vou cortar aquela parte em que... Lá na Ice Donjon. Então só vou deixar que vocês vejam aí a CG. E daí... Tá bom, vai. É uma parte bem chata mesmo. É uma parte bem chata. O Júnior vai falar... Eu me pergunto o que vai acontecer no mundo real. Blá, blá, blá. Vai mostrar aquela cena. E eu corto quando a gente chegar lá na Ice Donjon. Porque... A partir dali eu já corto já pra... Bom... A história, né? E estava tão perto. Blá, blá, blá. E espero que tudo esteja bem. Ou não. E finalmente, né? Acabamos com uma gasta. A gente conseguiu, acho que, um item bem na hora aqui. Que é a Dramon Shield. Que foi pra... O armamento pro Vimon. Deixa eu ver aqui se dá pra equipar. Eu não lembro aqui. Eu lembro que tudo que é Dramon pro Vimon, dá certo. Então Dramon Shield. É, dá certo aqui. Hum... Diminui um pouco meu ataque. Mas tá bom, vai. Aumenta a defesa. Chega nos 898 de defesa. Aumenta um pouco o Charisma. E esqueci de colocar os chips de Charisma pro pessoal. Erps. Budega minha. Deixa eu ver aqui. Porque eu não fiz nada. Acho que no último episódio. Eu tô meio que desatento. Então... Qualquer um, qualquer outro. Mas tá, acho que... Mesma coisa. Então... 7, 1... É. E agora, Semi, onde a gente vai? Eu vejo vocês lá em... Na... Você quer saber bem? Lá no setor sul. Lá na cabana do Xamã. Pra uma coisa especial. Pois bem. Chegamos aqui na casa do Xamã. Não tem uma coisa especial. Não só o Xamã agora vive. Mas também aqui quem vive é o Baromon. Que você pode conversar com ele. Assim que você termina o... Acho que a cidade... Aquela lá da... Azuque City. Lá na... No servidor de Amaterasu. E você pode mudar o nome dos Digimons. Só que... Eu quero fazer uma coisa engraçada. Se você quiser participar de Digimon World 2003. Então, eu vou estar deixando na tela uma pergunta. Qual é a parte mais inútil do jogo? Pra responder essa pergunta, digita a hashtag. Respondendo a pergunta. E aí, no lado, você coloca... A parte... Que você... Acha a parte mais idiota do jogo. E daí, debaixo, você escreve... Não, não, não. Deixa quieto. Daí, você vai fazer isso daí mesmo. Respondendo a pergunta. Você vai escrever a hashtag respondendo a pergunta. E daí... Caso se você responder certo... Eu coloco o seu nome aqui no jogo. É que da hora, hein? Observação. Só vai valer no YouTube. Nada de Facebook. Nada de Twitter. Não, 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 não. No YouTube. Aqui nos comentários abaixo. Só isso, tá bom? Só se você quiser participar por aí. Pra ter o seu nome exatamente em um dos Digimons aqui. Daí... É... Fica uma coisa bacaninha. Bom, voltando então pra história. Vejo vocês... Lá... No setor central, lá em Açúcar. E... Voltamos aqui pro centro de administração. Segundo andar de... As cidades de Açúcar. Pra conversar com... A... Analisa. Sobre se deu certo... A coisa de parar o Juggernaut. Aqui na sala mestre. Só que... Não deu certo, né? Invejamente, fizemos muita cagada aqui. Ah... Pegou o Juggernaut. Juggernaut, no caso. Ah, parece que sim. Ted nos... Nosciou, disse pra nós. Ah, é. Sobre as coisas de Digimon, eu vou fazer... Aquele lado... A parte dos nomes. Eu vou colocar nome em Digimon Random. Então... Sei lá... Não fique aí... Falando... Ai, que pena que o meu... O nome do... Pra... De mim ficou naquele Digimon e etc. Vai ser assim. Vai ser assim. Se você não quiser... Responder a pergunta à vontade. Só isso aí que eu falo pra você. Agora o quê? O Juggernaut está tão poderoso. É a arma mais poderosa no mundo. Bom, não... É isso. Nós temos que selar... Selar ela. Só que ela não pode, né? Tem que ter alguma maneira de parar ela. Só que... Ah... Vanjanus. Temos que... Teremos que perguntar pra ela. O quê? O quê? Lógico que... É pra Game Master. Pois ela sabe... Ela está envolvida com a OA e sabe como é que o Juggernaut funciona. Então estamos indo na torre de prisão pra conversar com ela. Ai, moleque. Você não boa essa parte. Lisa, você quer dizer a Game Master? É isso daí. Ela é a única pessoa que a gente pode confiar, não é? Bom, fazer o quê? Só que é lógico que como... Ela é espertinha, não vai nos contar nada. E se dissermos que iremos desistir pra ela? Bom, daí talvez ela nos diz alguma coisa. Não é? E de ver como está sempre sendo nessa parte. Ai, eu não ligo pra nada. Eu não vou desistir nunca. É... Não usa a cabeça, né? Você é só um garoto que só quer saber de poder. Blá, blá, blá. E... Dê-nos-se o mundo, né? Hum. Mas ela mudou de mente. Graças a Deus, a Game Master vai nos contar. Juggernaut pertence ao A. Apenas o presidente da cidade de Amaterasu pode parar o Juggernaut. Mas, exatamente, né? Bom, teremos que ir pra cidade de Amaterasu. Só que o jeito que, como vocês lembram, tá cheio de Nightmoon. O jeito é pegar as duas incígnias lá nas outras cidades. A do... Oeste do Norte. Que a gente viu. Agora que nessa parte aqui, aquelas cidades lá no deserto e lá na montanha, no setor Norte e no setor Oeste de Amaterasu, estão abertas agora. Depois dessa cena aqui. Bom, fazer o quê? Então, como iremos agir? Bem. Infelizmente, temos notícias terríveis. Para de perder tempo, vocês dois. Bom, V-Move se transformado em... No Juggernaut. Uh-oh. Isso não é bom. O que está acontecendo? Ai, 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 ai. Isso vai dar muita merda. Medi... 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 Tchau, tchau. 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 Só salvar e ficar tranquilo Solta o resumo de hoje, hein CCM? Certo Nós Chegamos lá em Magasta Tentamos parar o Jugnaut E infelizmente Não deu certo, mesmo no caminho Bom ou ruim, o Jugnaut vai Se fundir com o Vimon pra Acabar com a Força Marinha E agora o mundo tá sofrendo Com isso, só que temos agora Que ir pra cidade de Baihu e Xuanhu Para deter O de Stromon Que é o Jugnaut com o Vimon E parar isso aí de uma vez por todas E é isso daí Foi meu resumo Meio curtinho, né Mas foi E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.